Eu tô tão bugada que se colocarem uma foto minha ali, eu vou dizer que é inteligência artificial. Teste do BuzzFeed, a gente sabe que é muito zoeira, é só pra passar tempo, mas nesse caso aqui, o BuzzFeed realmente colocou coisas ali escritas por seres humanos e por robôs. Ele vai ter uma frase, e aí você vai escolher se foi um humano ou uma inteligência artificial que escreveu a frase. Beleza. Ele vai te dizer qual é. Beleza, então esse é o aquecimento e daqui a pouco a gente vai pras imagens, que eu tô bem curiosa, na real. Então bora lá, começando. Inteligência artificial ou ser humano, você é capaz de acertar quem escreveu estas mensagens? Reunimos abaixo algumas frases ditas ou escritas por autores famosos e outras criadas por uma inteligência artificial via OpenAI. Cabe a você descobrir qual é qual. Quem escreveu a mensagem de parabéns abaixo? Parabéns pelo novo emprego, desejo a você todo sucesso e felicidade neste novo capítulo. Você merece totalmente, estou orgulhoso de você. Inteligência artificial na minha opinião. Aêêê, acertamos. O que me fez achar isso? Não sei, o tom meio impessoal. Vamos pra segunda. Quem escreveu essa declaração de amor? Eu te amo mais a cada dia. Você traz luz para a minha vida e torna tudo melhor apenas por estar nela. Não consigo imaginar meu mundo sem você e nunca quero. Pra sempre e sempre, meu amor. Achei brega, humano. Eu também achei bem breguinha, mas eu gostaria de receber uma mensagem assim. Eita, como eu tô carente. Humano. Errado, inteligência artificial. Eu vou pedir pro chat GPT te mandar umas mensagens. Tá bom. Vamos pra próxima. Quem escreveu a piada abaixo? Por que o livro de matemática era triste? Porque tinha muitos problemas. Fui eu. É muito uma piada que eu faria. Vou botar o humano. Eu vou botar o humano também. Gente, é piadista que nem a Alexa. Caraca, véi. Quem tá fazendo o teste aí enquanto a gente também tá fazendo, depois compartilha com a gente o resultado. Gente, passada chocada. E essa outra piada aqui, né? Dois velhinhos conversando. Você prefere sexo ou Natal? Sexo, claro. Natal tem todo ano, hein, Jô? Isso aqui é um ser humano. Essa piada é velha. Adorei. Tu não conhecia essa? Não. Não é possível. Essa é o humano. Essa eu já sabia. Essa é uma piada do Ari Toledo. Nossa. Ai, eu amo Ari Toledo. Quem escreveu o conselho abaixo? É mais fácil amar que ser amado. Aceite o amor. Ele não vai ficar esperando pra sempre. Tem cara de música, isso. Tem, pois é. Eu acho que é humano. Aê, acertamos. É uma... Fala o coelho. Eu acho que era música. Mais uma pergunta. Quem criou a cantada abaixo? Você é um mágico? Porque sempre que eu olho pra você, todo mundo desaparece. Problemático. Iá. É tão ruim que eu acho que é ser humano isso aí. Iê, inteligência artificial. Quem escreveu a mensagem abaixo? Passei a vida toda tentando corrigir os erros que cometi na minha ânsia de acertar. Inteligência artificial. Parece muito a máquina tentando... Tentando ser poeta, né? Não é? Não parece. Erramos. Clarice Lispector, rapaz. Deusa maravilhosa. Pois é. Critica a Paulo Coelho, mas acertou. Elogia a Clarice Lispector, mas errou. Olha só a ironia. Não é? Pô, não dá nem pra comparar a Clarice Lispector com o Paulo Coelho. Coelho, assim, é uma distância. É uma imensidão que, pelo amor de Deus, Clarice, anos-luz. Anos-luz. Anos. Tô mais calma, gente. Amado, senhora. Quem escreveu a seguinte frase? A força não provém da capacidade física. Provém de uma vontade indomável. Foi um coach, com certeza. Foi. Grande chance de ser um coach do Campari. Uh! É um calvo. Só não é do Campari. É um calvo da Índia. Mano, quem escreveu a seguinte frase? Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Essa é do ser humano de uma pessoa bem famosa. Pois é. Também reconheci. A frase é do escritor Milo Fernandes. Essa tu sabia também, né? Você acertou 5 de 9. Difícil. Os robôs estão cada vez mais avançados, não é mesmo? Tanto é que poucas vezes você conseguiu diferenciar textos de uma inteligência artificial dos de um ser humano. É, gente. É praticamente impossível. A gente vai pra parte 2 agora do vídeo, que é o que eu tô mais curiosa, na verdade, pra ver. A gente tem aqui imagens criadas por inteligência artificial ou imagens, fotografias, enfim, feitas por fotógrafos ou por artistas humanos. Vai fazendo com a gente, tá? Vai comentando aqui embaixo. Mano, isso aqui eu sei porque eu vi a matéria, mas eu caí nesse bait. Você caiu também? Caí. Eu caí muito nesse bait. Viralizou muito no Twitter, viralizou muito nas redes sociais. Essa imagem aqui, ó, do Papa com essa jaqueta. E ela é uma imagem gerada por inteligência artificial. O criador dessa imagem, ele fez isso mesmo no intuito de viralizar e mostrar depois o que a inteligência artificial é capaz de fazer. Quem viu? Quem viu? Se você também viu nas redes sociais essas imagens, comenta aí embaixo. Essa é fácil. Essa foto foi feita pelo Mid Journey, uma inteligência artificial que gera imagens a partir de uma descrição de um texto. Vocês têm noção disso? Você escreve um texto tipo o Papa usando um casaco da Gucci e ele faz isso. É bizarro. Real Smith nos bastidores do Oscar. Bom, se é uma imagem real, tem muito tratamento nessa foto, né? Eu acho que é... Ai, meu Deus, eu não sei. Eu acho que pode ser uma imagem real com muito tratamento. Ah, feita por IA, vai. Fake, essa imagem também foi gerada pela inteligência artificial do Mid Journey. Hum, ok. Vamos pra mais uma. Essas duas mulheres é uma imagem verdadeira ou feita por inteligência artificial? Eu acho que é uma imagem... Ai, gente, é uma imagem bem bizarra, na verdade, bem assustadora. Uma dúvida. Você pode orientar a inteligência artificial a fazer uma imagem como se ela fosse uma foto antiga, tipo da década de 40, 30, sei lá? Então, essa é gerada por inteligência artificial. Foi um chutaço. Bom, aqui na descrição eles contam que essa foto foi vencedora de um prêmio e que o artista negou a premiação porque ele revelou que foi feita por inteligência artificial. Dilma Rousseff no banco dos BRICS. Não sei. Eu vou chutar verdadeira. Como ela é boa. Dilma. Ah, essa aqui é bem convincente. Essa aqui parece bem real, bem real, bem real. O Putin se curva ao carinha lá. Isso aí não teria acontecido nunca na história deste planeta. Aí, ó. Completamente falsa. Ópera. Isso aqui é verdadeiro. Essa imagem é verdadeira. É falsa! É uma obra feita por inteligência artificial. Chegou a ganhar um prêmio. Gente, isso aqui parece muito falta de cenário com as luzes e tal. Caraca! A raposa selvagem. Olha que bonitinha. Mas ela é totalmente feita por inteligência artificial, né, gente? É bem... Isso aqui tá bem fake. A foto foi feita pelo fotógrafo norte-americano Johnny Armstrong, que capturou uma raposa em busca de carcaças de salmão no Alasca. Como que esse homem não ganhou muitos prêmios? Caraca! Que bizarro! Leão com chifres. Com certeza é verdadeiro, ué. Eu não sei nem mais o que acreditar. Isso tá muito bizarro. Vou mandar um feito por IA. A imagem foi feita por inteligência artificial Mid Journey. Olha que bonita. Mas eu vou chutar que é criada por IA. A imagem também foi feita por inteligência artificial Mid Journey. Drake e o álbum Winter's Cold. Ah, eu vou chutar que é feito por IA porque é o Drake e ele mete vários migué. Ele jamais sairia pra tirar uma foto se ele não faz nem show. É uma imagem falsa. Um single e uma imagem para álbum com o nome do Drake foram criados por inteligência artificial. Mas não tem nenhuma relação com o cantor. Não tem nem nada a ver com ele. Só fizeram a imagem. Não tem nada a ver com ele porque ele não gosta de trabalhar. É verdade. O resultado, você acertou um 9 de 11. Ah, eu achei que eu fui bem. Poderia ser melhor, mas já é um bom começo. Não desanima, você não acertou todas, mas está no caminho certo. Continue observando mais as imagens e procurando os contextos para entender se elas são verdadeiras ou geradas por IA. Agora a gente vai testar. Which face is real? Ele te dá sempre duas imagens, uma pessoa real e uma imagem criada por inteligência artificial e você vai ter que acertar ali. É bem simples a dinâmica. Muito simples. Eu vou clicar na pessoa real. Esse carinha, eu acho que é inteligência artificial, ela é real. Essa moça não é real? Não, eu acho que eu estou mais chocada com o fato desse carinha ser real. Sim, eu também. Ele parece um personagem de Senhor dos Anéis. Vou abster minha opinião. É, não é comentário. Não vou comentar. Não vou comentar. Não, o que eu ia dizer é que as duas fotos parecem reais, porque são bem naturais. Acho que não era isso que você ia falar, né? Era isso que eu ia falar. São fotos bem naturais. Eu acho que quem é real é esse carinha aqui. Aê, acertei uma. Tadinha da direita, tá com a luz do zóio. A esquerda é o tio da padaria aqui perto. Ele é igualzinho. Esse tiozinho aqui, ele é real. Não, não, não. Essa pessoa não existe. Ele é igual o tio que tá na padaria aqui perto. Essa pessoa não existe. É... Quem é real é essa moça aqui. Véi, não é possível. Gente, não, não. Meu Deus. Quem tá assistindo o vídeo, vai fazendo comigo também, pra eu não me sentir tão sozinha e compartilha as respostas de vocês. Por favor, porque eu tô me sentindo muito... Eu tô muito chocada. É... Qual pessoa é real? Esse senhor. Eu só acertei uma, não é possível! Meu Deus. Esse... Essa menina é real. Essa menina é real. Aê! Sim! Esse aqui é real. Ah, velho, não é possível. Porra, e agora? Eu acho que... Eu tô tão bugada que se colocarem uma foto minha ali, eu vou dizer que a inteligência é artificial. A pessoa é real, eu vou colocar esse senhor aqui, esse jovem. Eita, como erra. Eu vou começar a colocar tudo o contrário do que eu acho. Essa aqui é real? Ah, toma... Ah, velho, não, eu desisto. Desisto, pra mim não faz sentido. Vamos ao último, pra ver se eu acerto. E é infinito, né? Tipo, aparece milhares de fotos. Esse aqui é real? Aê! Acertou. Ah, agora sim podemos encerrar esse... Ui, quase que eu caio. Agora sim, agora sim podemos encerrar esse vídeo na paz do senhor. Porque, cara, eu tô bolada. Eu tô boladíssima. Bom, galera, é isso. Um beijo, deixa o teu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.